First Lunix 2021 pronta fazer esse vídeo aqui dessa dessa bicicleta montada esta semana né quem acompanhou meus vídeos aí do canal viu que eu comprei a maioria das peças no aliexpress então esse quadro e o objetivo principal desse vídeo né é falar um pouquinho sobre esse quadro que é um quadro 15,5 e na internet não tem muita não tem muitos vídeos sobre ele muitas informações é a maioria das pessoas preferem comprar um quadro 17,5 né é o mais comum e eu após pesquisa é comprei esse quadro aqui 15,5 né que segundo a tabela lá do fabricante é o adequado para minha altura né eu meço em 68 né bem com relação ao quadro e a minha ergonomia né na bicicleta né ficou ficou perfeito né o quadro realmente ele ele é adequado a minha altura é uma coisa que eu percebo é que na primeira vista é a gente se engana né parece que o quadro ele ele é pequeno ele parece ser pequeno mas não né mas não né ele é adequado a altura né mas não é pequeno né tá aqui ó 15,5 e ficou perfeito né para minha altura né é só aqui eu utilizei cinco espaçadores né porque foi uma preferência minha né eu gosto dessa dessa frente aqui um pouco mais alta né ela ficou assim com um avanço mais longo né de 17 graus né e 70 milímetros né eu havia comprado um de 50 milímetros mas não ficaria muito legal então tá aí a bicicleta né o selinho está adequado a minha altura também no mais ficou uma bicicleta perfeita linda 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 né e essa cor aqui é o é o preto azul rosa brilhante né haviam me perguntado aí se não era muito muito feminina a cor né primeiro que eu não faço muito essa relação de de sexo e cor né mas de todo modo ficou perfeito a bicicleta né muito bonita mesmo aí qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários né perfeita